A respeito da ação da Polícia Civil da noite do dia 20, quinta-feira, até de ontem, nós estávamos monitorando o endereço onde a ação ocorreu há alguns dias já, verificamos a movimentação de diversos usuários de droga no local, até que na data de ontem foi possível realizar a abordagem do indivíduo, que era apontado pela população ali como sendo traficante no local, então nós conseguimos prender esse indivíduo em flagrante, apreendendo em seu poder cerca de 3,7 kg de maconha, é perto de 100 gramas de cocaína e pouco mais de R$ 600,00 em espécie, além de duas balanças de precisão, é a ação do nosso GDE aqui, da Polícia Civil de Laranjeiros do Sul, que é resultado, mais uma vez, dessa excelente parceria que a polícia tem com a população local, que frequentemente nos municia com informações essenciais para a realização desse tipo de trabalho. Então, a partir desse momento aí, o indivíduo foi, a partir de ontem à noite, no caso, da prisão desse indivíduo, ele foi conduzido até a delegacia, onde foi lavrado flagrante por tráfico de drogas e encontra-se à disposição da justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri